A SAI, Secretaria de Apoio Internacional, divulga que está aberto o período de inscrições para o programa de intercâmbio acadêmico na Argentina. As taxas acadêmicas são isentas, mas os demais custos são de inteira responsabilidade do estudante. São oferecidas cinco vagas para os cursos de bacharelado em administração, em contabilidade, em economia e em relações internacionais, além dos tecnólogos em gestão ambiental e gestão de turismo. As inscrições vão até o dia 30 de abril. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3220-8774 ou pelo e-mail sai-ufsm.br. Thais Mejer, Repórter, TV Campos.